Eu sei como é O dia parece tão longo e a benção demora E dentro do peito da gente o coração chora Eu sei como é De repente o dia tão lindo se torna em noite E quem poderia ajudar fica olhando de longe Enquanto do rosto da gente a lágrima rola As lágrimas falam Bem mais do que as palavras mais bonitas O valor de uma lágrima sofrida Só Deus é quem consegue interpretar As lágrimas falam Melhor do que a mais linda poesia Comovem mais que as lindas melodias Quando a gente deixa a lágrima falar Deixa a lágrima cair Deixa a lágrima rolar Deus entende esta linguagem Ele sabe interpretar Deixa a lágrima cair Deixa o seu rosto molhar Deus conhece a tua vida Ele te socorrerá Eu sei como é De repente o dia tão lindo se torna em noite E quem poderia ajudar fica olhando de longe Enquanto do rosto da gente a lágrima rola As lágrimas falam As lágrimas falam Tem mais do que as palavras mais bonitas O valor de uma lágrima sofrida Só Deus é quem consegue interpretar As lágrimas falam Melhor do que a mais linda poesia Comovem mais que as lindas melodias Quando a gente deixa a lágrima falar Deixa a lágrima cair Deixa a lágrima rolar Deus entende esta linguagem Ele sabe interpretar Deixa a lágrima cair Deixa a lágrima cair Deixa o seu rosto molhar Deus conhece a tua vida Ele te socorrerá Deixa a lágrima cair Deixa a lágrima rolar Deus entende esta linguagem Ele sabe interpretar Deixa a lágrima cair Deixa o seu rosto molhar Deixa o seu rosto molhar Deus conhece a tua vida Ele te socorrerá Deixa a lágrima cair Deixa a lágrima cair Deixa a lágrima cair Deus conhece a tua vida